Olá, Maromeiros Enfinados, eu sou o Leandro Oste, estimando na sua tela ele mesmo, Dexter Jackson, o imorrível, indo mais uma vez disputar o Olimpia, coisa que ele já faz desde a época dos faraós, desde a antiguidade. E aqui nessa foto ele fala que o Flex e o Phil eram apenas bebês. Olha que foto muito legal, ele que recentemente venceu seu 29º Pro Show, o Tampa Pro, em cima de Luke Sando. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e antes você já sabe que o nosso chefe Marcos Caulhos está fazendo uma preparação para chegar trincadaço no Olimpia. Obviamente ele não vai participar, mas ele quer chegar no evento, no melhor shape da vida. E aqui nessa sequência de vídeo que está no terceiro episódio ele dá um monte de dicas, tanto de alimentação como de suplementação, de treino. E eu vou deixar o link para você acompanhar aqui e também vou deixar aqui o link do site da Magno para você pedir o seu produto do Canadá ou também para quem quiser procurar o distribuidor no Mercado Livre. Faz muito bem. E aqui nós temos Dexter e Luke Sando. E a minha opinião para o Olimpia. 2019, Dexter, Jackson, terceira colocação. Então vamos recapitular. Primeiro lugar para Brandon Curry, segundo lugar para a nuvem, terceiro para o imorrível. Algumas pessoas podem não concordar e ninguém tem que concordar comigo. Você pode argumentar o que você acha aqui nos comentários, mas esse ano o Dexter está fazendo uma preparação muito boa, muito superior à do ano passado que o deixou na sétima colocação. Ele que tem vaga vitalícia para disputar o Olimpia porque ele é Mr. Olimpia de 2008. Faz 11 anos que ele venceu essa competição. E o que você estava fazendo em 2008? Deixa aqui um comentário refinado então. Vamos descobrir, vamos saber mais da vida uns dos outros. Olha que coisa. Mas coisas refinadas, tá? Por favor. Eu estava já casado há um ano, estava morando em Portugal e estava tentando dar andamento no meu mestrado, que foi iniciado em 2007 e foi concluído em 2010. E foi bem difícil. Eu já devia estar provavelmente produzindo a minha dissertação, mas não foi mole não. Aqui nessa competição então no Tampa Pro ele venceu o Luke Sandow. Atenção, Luke Sandow, um dos shapes mais perigosos do futuro. Um cara que tem muita densidade e um shape que me lembra aquela densidade, aquele volume impressionante de Dorian Yates. Acredito que nos próximos anos ele vai começar a dar muito trabalho no Olimpia porque ele já está dando trabalho em shows profissionais que nem esse o Tampa Pro. Mas algumas discordâncias da minha opinião do Dexter em terceiro lugar referem o William Bonnack na terceira colocação. Eu acho que não, porque o Dexter quando ele vem no shape mesmo bom dele, ali ele passa o carro em cima do Bonnack. Quando ele vem no shape bom mesmo, às vezes ele até ganha o Olimpia. Então é melhor tomar cuidado com esse mano, porque como ele é muito consistente, ele está sempre no shape, se os caras pisarem na casca de banana e escorregar, ele está ali e passa na frente, passa o carro em cima mesmo. Dexter que ano passado foi muito mal. Eu vou mostrar aqui o que é que ele apresentou para a galera. Dexter veio no Olimpia com esse shape aqui. Não estava legal, não trouxe a perna, perna bem lisa, a perna mais murcha, o shape todo de forma geral. Deu uma murchada, estava meio esquisito, não estava legal e não conseguiu. Uma boa classificação, ficou na sétima posição. Mas esse ano, o mano está demais. Eu tenho acompanhado a preparação dele, os treinos, a perna voltou, como a gente pôde ver. E ele está aqui, sorridente e vencendo títulos. Aqui ele é ao lado de Milos Arcevi, o monstro, Nasser Elson Bat, em 1999. E ele, Dexter, que devia estar com 100 quilinho aqui, né? 105, Nasser com o país 130 também. E o nosso amigo Milos Arcevi também, mais de 120 quilos, com certeza. E deve ter mesmo pequeno, mas com shape muito massa, consegue boas colocações. E é por isso que eu acho que ele vai conseguir esse ano também. Porque ele trouxe o shape de volta, o shape está legal, está com ótima definição, a cintura está boa e a perna voltou. Então, bichão, para mim, The Blade, terceira colocação. Você pode deixar o seu comentário aqui concordando ou discordando do que eu falei. Olha aqui, ó. Batalha de Dorsal aqui com o Luxando. Está massa, o Luxando? Está ótimo. Mas o Dexter, muito detalhamento. Aqui tem... Aqui tem muita remada, hein, filho? Mas muita, muita mesmo. E é isso, então. Eu queria deixar aqui, então. Meu voto é Dexter, terceira colocação no Olimpia 2019. Pode vencer? Pode. Tem gente que está falando, ah, ele pode até vencer. Eu acho que ele vai vencer. Eu acho que ele vai ficar em terceiro. Pode ser que surpreenda? Pode. Brandon Curry tem vez também que chega a retidão. Raleigh Winkler, a gente sabe que a nuvem de vez em quando chega a retidona. E Dexter pode acabar pegando o vácuo desses caras aí e vencendo. Mas eu acho que não. Eu acho que terceira colocação está muito bom. Dexter está com 49 anos. 49 mil anos, né, de vida e muitos outros ainda de profissão. É isso, galera. Deixa aqui o seu comentário refinado. Muito obrigado. Fiquem com a gente. Até o próximo.